No episódio Tusk Sabe Sentar, Aruan, jovem de pele branca e cabelos pretos lisos, mostra a Tusk, um husky siberiano, sentando. Tusk tem orelhas pequenas e pontudas, olhos azuis, pelos escuros na região dorsal e em parte da cabeça. A região frontal, duas porções acima dos olhos, o focinho e o pescoço são cobertos por pelos brancos. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei muito tempo fora. Eu fiquei viajando muito e quando... Normalmente quando você viaja, quando você volta pra casa, algumas coisas mudam, correto? Dessa vez mudou uma coisa que eu achei que não ia mudar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um cachorro. Ele se chama Tusk. Um verdadeiro demônio. Um cachorro grande corre por um gramado. Aruan está em uma banheira com ele. Fudeu, fudeu, fudeu. Não, pera aí! O cachorro sai da banheira. Dentro do box, aruan tenta segurá-lo. Ele seca o cão com uma toalha. Aruan olha para o lado. De cima vê-se o cachorro deitado no piso. Olha ali. Este animal é um seu habitat natural. Quem vê nem parece que ele é um demônio. Esse desgramado. Com a imagem em preto e branco, aruan mantém-se olhando para trás. Vira o rosto para frente e olha para o lado. Imagem colorida. Aruan retira e coloca o boné. Atrás, o cachorro aproxima-se dele. Aruan o observa. O cão aproxima-se mais e tenta lamber a cara de Aruan, que se afasta. Aruan se levanta. Pega o cachorro e, abaixado, caminha com ele pela lateral da casa. Eu não sei se vocês conhecem essa pessoa. Essa pessoa aqui é o Tusk. Essa pessoa. Mas nem quero que pegue. Sentado, o Aruan observa Tusk que anda ali perto. Aruan levanta-se e tenta pegá-lo. Ele segue o cão que corre. Sentado, o Aruan observa Tusk voltar correndo. Ele observa o cão mexer em algo. O Tusk. Ele está há oito meses com a gente. Nesses oito meses, vocês viram o quão demônio... Aruan segura uma latinha amassada. Quando ele quer irritar uma pessoa. Só que hoje eu preciso mostrar pra vocês uma coisa... Tusk mordisca a mão de Aruan. Algumas semanas atrás. Aruan coloca a latinha no parapeito da janela da casa. Tusk fica em pé no parapeito observando e Aruan se afasta. Tusk segue Aruan. Aruan agachado abraça Tusk em pé. Ele está enchendo. O Tusk adquiriu algumas habilidades. E eu queria mostrar pra vocês... Tusk aproxima-se de Aruan. E eu queria mostrar pra vocês uma dessas habilidades agora que ele adquiriu. Porque a gente acabou contratando um adestrador. E sim, vocês estavam reclamando muito. Mas bastante. Então a gente acabou contratando um adestrador. Pra tentar pelo menos acalmar um pouco. Ele está arrancando o braço do câmera agora, mano. Tusk morde o braço de um jovem. Que se abaixa e o acaricia. E é assim que o Tusk... Trata todo mundo que vem aqui. O que eu estou tentando explicar pra vocês é o seguinte. O Tusk, como é que eu posso dizer? Ele começou a adquirir algumas habilidades. Algumas habilidades não. Ele conseguiu agora parar um pouco quieto. Mas não com a gente. Aruan olha para o lado. Tusk morde o braço de Aruan. Aruan não. Aruan chega. Não, sai. Aruan segura uma coleira. Isso aqui é um poder. Pega a corrente. Quando isso aqui parece que é colocado no Tusk, ele muda totalmente a personalidade dele. Vem aqui. Aruan segura a coleira. Venha. Vem aqui, vem. Abaixa-se. Vem cá. Vem aqui, seu vagabundo. Vamos tentar fazer o seguinte. Tusk está com a coleira no pescoço. Em tese, se eu der uma puxada, se eu der uma puxadinha para cima, e se eu falar a palavra senta, ele senta. Tusk. Senta. Tusk senta. Aruan solta a coleira. Tusk. Calma. Calma. Fica. Ele ergue as mãos espalmadas. Fica. Tusk se mantém parado. Fica. Aruan dá passos para trás. Fica. Fica. Aruan para e aponta para o cão que olha para o lado. Só fica, mano. Tusk se mantém parado. Sorrindo, Aruan olha para frente. Ergue as mãos espalmadas. Eu não sei nem o que falar. Meu Deus do céu, o negócio funciona. Eu não acredito que isso funciona mesmo. Tusk sai da posição. Aruan o acaricia. Ele pega a coleira. Vou dizer mais uma vez que pode ter sido sorte. Vamos lá. Tusk, senta. Tusk senta. Aruan segura o cão em pé. Sentar, seu vagabundo. Vocês têm... Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Você tem que sentar. Tusk aproxima a cara da boca de Aruan que se afasta. Senta. Não. Tusk fica em pé. Tusk, senta. Ele fica em pé novamente. Tusk. Senta. Tusk. Tusk. Ele volta ao chão e Aruan sacode a mão de Aruan. Tusk. Ele volta ao chão e Aruan sacode a mão. Bora! Além de sentar, ele aprendeu a fazer isso aqui. Tusk. Senta. Ele senta. Tusk. Deita. Aruan se abaixa ao lado de Tusk, que deita. 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 Aruan se levanta devagar e afasta-se de Tusk, que permanece deitado. Fica. 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 Aruan caminha pela lateral da casa e abaixa-se olhando para a frente. Praticamente que o Tusk agora ele consegue sentar e ele consegue ficar. Tusk aproxima-se. Ou seja, ele está um pouquinho mais amigável agora, como é que eu posso dizer. Aruan o abraça e senta-se no chão. Ele não está mordendo tanta gente. Mas ele ainda está dando um pouquinho de trabalho, óbvio. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o gostei, adicione seus favoritos. No gramado, Aruan segura a coleira de Tusk. Ele se abaixa. Tusk dá a pata. Aruan a sacode e olha para a frente sorrindo. Tusk morde a mão dele. Tela preta. Conteúdo de acessibilidade etc. filmes.